E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cláudio e estamos aqui para trazer mais um vídeo para o canal. Hoje vamos falar mais um pouquinho sobre essa assistente virtual da Amazon. Nesse dia que nós estamos em quarentena, estamos em casa, então é uma boa opção para você ter na sua casa essa assistente virtual, que vai trazer vários tipos de informações e entretenimento para a sua casa, inclusive para as crianças também. As crianças também sabem interagir com a assistente virtual, certo? E nós vamos mostrar aqui alguns comandos que as crianças vão poder fazer com a assistente virtual da Amazon. Meu filho Caleb está aqui comigo para poder fazer essa demonstração e ele vai dar alguns comandos aqui para a Alexa. Olha, ela já está ali atenta, já ligou. Olha, estou aqui. Olha, ela está aqui. Caleb, então vamos lá? Alexa, tudo bem? Estou muito bem, obrigada. Espero que você também. Alexa, tudo ok? Internet ok, tomada ok. E meus circuitos estão ok. Brota no bailão e fala, Alexa, outra vez. Brota, brota, brota no bailão e fala, Alexa, outra vez. Alexa, como sono você tem? Em anos humanos tenho cinco. Se falamos de anos de cachorro ou de gato, já estou na casa dos trinta. Se bem que, como eu acho que anos de inteligência artificial se medem em nanosegundos, digamos que eu sou muito, mas muito mais velha que você. Alexa, cantar parabéns pra você. Parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Alexa, conta uma piada. Onde você vê alguém fazendo mais gols do que a Marta? Na montadora. Alexa, que dia é hoje? É sábado, 21 de março. Alexa, vai chover amanhã. Pode chover em Aparecida de Goiânia amanhã. Há 57% de chance. Você pode esperar cerca de 6,5 milímetros. Por falar nisso, há alerta amarelo de chuvas intensas para essa área em vigor até domingo, 22 de março, 14. Alexa, dá uma foto. Alexa. Solta o pulo. Alexa, leu o salmo para mim. Tenho algumas skills para isso. Vamos testar uma delas. Gostaria de usar salmos da Bíblia? Sim. Bem-vindo. Diga, leia um salmo para mim. Ou, o número do salmo que você quer ouvir. Salmo 23. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz emperdes fastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Alexa, tocar pedir mais com as mãos músicas. P.J. Masclesfim são de Little Dito, no Amazon Music. Alexa, quem está falando? Estou falando com Kaleb. Esta é a conta de Klauber. Alexa, eu sou bonito. Sim, muito bonito e inteligente. Alexa, onde você mora? Eu estou aqui. Moro na nuvem. Mas meu coração está certamente no Brasil. Alexa, vamos brincar. Tenho algumas skills para isso. Vamos testar uma delas. Deseja usar Show do Milhão? Não! Deseja usar Perguntados? Não! Gostaria de experimentar a skill Akinator? Não! Tudo bem. Alexa, conte uma história. Um robôzinho foi enviado diretamente da Terra para um planeta muito distante, com uma missão. Chegando lá, Spess, como é chamado, começou a usar suas duas rodinhas para explorar aquele lugar, que era totalmente coberto por uma areia vermelha. De longe, ele conseguia ver grandes montanhas, que também eram vermelhas. Spess nunca tinha visto aquele planeta, e estava um pouco assustado, mas estava feliz em ajudar todo mundo na Terra a descobrir o que tinha naquele lugar. Ele começou a testar todas as suas ferramentas, ativou sua garra, que seria usada para pegar objetos diferentes que ele encontrasse pelo caminho. Deu duas voltas completas com a cabeça, e abriu uma portinha que ficava no seu corpo redondinho. Lá dentro tinha uma caminhada. Alexa, parar. Então é isso aí, pessoal. Foi uma pequena demonstração de alguns comandos que a Alexa pode estar executando, tá? Inclusive as crianças podem estar interagindo com a Alexa. Nesse momento aí, que nós estamos em nossas casas, em quarentena, vai ser muito divertido ter a Alexa aí na sua casa, ok? Então fica essa dica aí, e até o próximo vídeo. Tchau.